Uma rotina saudável pode ajudar na educação e saúde das crianças nesse momento de pandemia e isolamento social. Uma relação mais harmoniosa em família, principalmente em tempos de coronavírus, é essencial. A educadora parental e analista de perfil comportamental e membro da Associação de Disciplina Positiva Americana, Thelma Brown, fala a respeito de como lidar com a frustração das crianças em quarentena. O principal nesse momento é a gente conseguir manter rotina, especialmente rotina na hora de dormir, na hora de se alimentar, na hora de tomar café, almoço, janto. Por quê? A rotina deixa as crianças muito mais calmas, elas ficam mais tranquilas quando sabem o que vem em seguida. E criança que está bem alimentada, criança que está bem descansada, elas ficam mais calmas, elas tendem a colaborar muito mais, ficam muito mais tranquilas. E quando a criança não tem rotina, ela tende a ficar mais agitada, mais cansada, às vezes ela vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, não descansa o tanto que precisa. E isso acaba resultando em mau comportamento ao longo do dia. Uma outra dica bacana é os pais aprenderem a se conectar antes de corrigir o filho. Essa é uma ferramenta da Disciplina Positiva que eu gosto muito e que melhora bastante o mau comportamento das crianças. Então, quando uma criança comete um erro, normalmente o pai vai lá, briga, castiga, pune, não. Calma, gente. Vamos conversar abaixo na altura dos olhos da criança. Filho, eu te amo, você errou, como é que a gente pode resolver isso? O que você pode fazer da próxima vez para isso não acontecer novamente? Por quê? Quando a gente se conecta com a criança, ela fica muito mais tranquila, ela fica muito mais segura, né, do lugar que ela está ocupando na família. Puxa, eu errei, eu sei que foi ruim ter errado, mas papai me ama, mamãe me ama, estão conversando comigo. E a tendência é que essa criança colabore muito mais, né, com os pais. Uma outra dica muito importante é a gente conseguir, pelo menos, tentar manter o autocontrole. Por quê? Os pais são um modelo para os filhos. Nós somos como um espelho, né, que reflete a nossa imagem, as nossas emoções. Então, se a gente fica o tempo todo bravo, gritando, reclamando, a tendência é que os nossos filhos também façam isso. Então, está nervoso, sentiu que está nervosa, que está cansado, sai do ambiente, vai tomar um banho, respira, vai ler um livro, escutar uma música, faça algo, né, para você conseguir respirar e agir de uma forma mais positiva. Está muito nervoso, sentiu que não está conseguindo? Então, às vezes, não falar nada é melhor do que gritar. A gente sabe que dá muito mais trabalho corrigir um erro do que evitá-lo, né, no sentido de gritar, às vezes a gente se arrepende e depois dá muito mais trabalho voltar atrás para corrigir um arrependimento do que evitar. Thelma Abraão é formada em biomedicina há mais de 20 anos, mudou de carreira após a maternidade e se tornou educadora parental. E ela reforça que conversar, dialogar e explicar é o melhor ensino em todos os sentidos. Outra dica que eu vou deixar aqui é vocês aprenderem a fazer perguntas para as crianças ao invés de ficar dando ordens, né. Tem muito pai e mãe que é autoritário, muito controlador, quer que as crianças façam tudo do jeito deles o tempo todo. Isso cria um ambiente mais pesado, com pouca empatia e com muita desconexão. Então, em vez de falar, vai tomar banho, já falei mil vezes a mesma coisa, vai escovar os dentes, vai almoçar, né, milhões de ordens, que tal fazer perguntas? Filho, o que a gente faz depois do almoço mesmo? O que a gente tem que fazer antes de dormir? O que a gente faz depois que come? Fazer perguntas, porque as perguntas são mais respeitosas e também convidam as crianças a pensarem, a focarem em solução. Uma outra dica é seja positivo, isso vai passar. Não fique deixando as crianças angustiadas, né, com tanta preocupação. Na verdade, elas não têm muito o que fazer. Então, claro, você tem que assistir jornal, tá por dentro, mas não fique o dia inteiro com a televisão ligada, assistindo notícia. Você já sabe o que você precisa saber. Então, uma vez por dia, dá uma olhada nas notícias, ou pela internet, ou pela televisão, mas não deixe esse ambiente de insegurança, de medo, tomar conta do seu lar, né? Mantenha a sua energia positiva e essa tranquilidade também vai impactar aí o comportamento das crianças, com certeza. Uma outra dica é dedique tempo de qualidade para os seus filhos, né? No dia a dia, normalmente, a gente está correndo para um lado e para o outro e não tem tempo para isso, mas agora a gente vai ter tempo de sobra. Então, vamos sair do modo automático, né, que ficar o tempo todo fazendo, fazendo, fazendo. Agora a gente tem tempo de se sentir mais, de conectar mais, não só com a gente mesmo, mas também com as pessoas que a gente ama, né, com os nossos filhos, com a companheira, com a companheira. Então, senta, olha para os olhos do seu filho, ouve o que ele tem a dizer, conversa, abraça, né? São momentos simples da vida, mas que tem um grande valor e que na correria do dia a dia a gente acaba deixando passar batido. Outra dica que eu vou deixar aqui para uma relação mais harmoniosa é falem sobre as suas emoções, né? Fala sobre o medo, sobre a raiva, sobre a tristeza, fala também sobre a alegria. Puxa, eu sei que você está triste, que tem que ficar em casa. Tudo bem ficar triste, não tem problema ficar triste, faz parte, né? O importante é que estamos aqui todos juntos, estamos unidos e vai passar. Uma última dica que eu vou dar é reveze com o seu companheiro no cuidado com as crianças. Uma hora de manhã a mãe fica, depois da tarde o pai fica, então a cada duas horas um sai para ficar sozinho, para ouvir uma música, para ir para o computador, para ter um tempo de recuperação, né? Porque se a gente fica o tempo todo junto, 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 fica todo mundo estressado e aí fica realmente difícil manter um ambiente mais harmonioso. E agora também eu quero deixar algumas dicas do que fazer com as crianças nesse período. Dançar é uma ótima opção, porque quando a gente dança, a gente produz bons hormônios, né? O hormônio da alegria, além de ser muito divertido para todo mundo. Então, coloque todos os dias, pelo menos meia hora por dia, um momento de música. Cada um escolhe uma música, todo mundo dança, todo mundo se diverte. As crianças adoram e vai fazer um bem danado para todo mundo. Vejam fotos em família, né? Fotos antigas do vovô, da vovó, do papai, da mamãe. Até fotos de quando as crianças nasceram, quando eu era pequenininha. Essa é uma atividade que todo mundo gosta e faz todo mundo feliz. Tem jogos, várias opções de jogos em família também, que vocês podem jogar juntos. Jogos que você gostava de jogar na sua infância. Agora é a hora para fazer isso. Montar um quebra-cabeça. Você pode também criar um espaço para pintura e colagem, que as crianças costumam fazer muito nas escolas e elas adoram. Deixam elas pintarem, recortar papel, colar macarrão no papel. Tudo isso é muito legal. Compre livros, né? Para você ler historinhas. Criançada adora. Conte histórias de superação da sua vida, né? Lembre de um momento da sua infância. A gente adora se conectar com tudo que pai e mãe viveu na infância, né? E esses momentos também criam memórias felizes para todo mundo. Uma outra dica é faça a festa do pijama, faz acampamento. Você pode ainda fazer um piquenique se você mora em apartamento, na sala. E criar esses momentos lúdicos que as crianças adoram. E é muito divertido para todo mundo, né? E o TED vai fazer parte desses dias, gente. Normal, não tem como você ficar mantendo as crianças ocupadas o dia todo. E nem a gente também. O TED também faz parte. Ele é bom para ativar aí a criatividade da criançada. E deixar elas arrumarem o que fazer sozinhas também. Se divertirem aí sozinhas com elas mesmas. Tá bom? Deixo aqui essas dicas. Um beijo grande, gente. Sucesso e tudo de melhor. A atividade física e a interação entre pais e filhos também cria um ambiente saudável. Mas que nunca a criatividade precisa estar em alta. Aproveite as dicas da educadora parental Thelma Abraão e coloque várias em prática. O resultado com certeza será positivo. Laide Braguinoni para a CBN Vale do Itajaí. Tchau.